Vamos voltar a falar sobre a operação que investiga irregularidades em contratos de órgãos municipais. A Natália Mendonça está na Comurg, onde mandados também estão sendo cumpridos, né Natália? Exatamente, Manuela. A Larissa entrou mais cedo, né, falando do início dessa operação realizada pela Polícia Civil e também pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção. A gente chegou aqui agora na Comurg e o que a gente observa é que os funcionários estão todos, praticamente todos, aqui do lado de fora. Foram impedidos de entrar, isso porque a polícia está lá dentro recolhendo documentos. A informação que a gente recebeu é que os policiais estão investigando fraudes em licitações, não só da Comurg, mas também da AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente, e também da CEINFRA, que é a secretaria responsável por obras aqui na capital. Estão sendo cumpridos 32 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira e aí a polícia faz a apreensão de documentos, de celulares, até mesmo de valores. Uma dessas, uma das linhas de investigação da polícia diz respeito ao asfalto que foi usado para fazer esse recapiamento gigantesco que a gente viu acontecendo aqui em Goiânia. A gente continua acompanhando tudo o que está acontecendo aqui, como eu disse, por enquanto os funcionários estão todos do lado de fora. A operação que acontece aqui na Comurg, na AMA e também na CEINFRA, e está relacionada também aos secretários, viu? Os secretários responsáveis pela CEINFRA, pela AMA, o que preside também a Comurg, documentos estão sendo apreendidos e essas pessoas estão sendo ouvidas também, viu, Manu? Obrigada, Natália, pelas informações. A Natália, então, trazendo imagens ao vivo, né, e informações da porta da Comurg, uma das pastas que são investigadas por essas irregularidades dos órgãos municipais aqui de Goiânia. Tem Comurg, AMA, Secretaria de Infraestrutura também e de Administração. A Natália Mendonça está acompanhando tudo da porta da Comurg, a Larissa está acompanhando tudo da porta da Delegacia e nós vamos trazendo para você, telespectador, conforme as informações forem atualizadas, tá bom? Temos a movimentação dos dois locais, mas nossas equipes e nossa produção estão checando tudo em todas as pastas que estão envolvidas nessas possíveis irregularidades e que são alvo, né, que são mira da operação da polícia, que é realizada neste momento com mais de 100 policiais nas ruas. Natália, obrigada. Agora, 7 horas e 13 minutos.